Fala queridos, eu vim até aqui a principal dos ônibus nos recantos de Nova Satuba para mostrar essa situação aqui o caminhão bateu num poste e quebrou totalmente o poste deixando apenas pendurado pelos fios como vocês podem ver, a pancada foi grande e o poste está apenas seguro pelos fios como podemos ver, há marcas do pneu na pista como se o caminhão tivesse dado ré e bateu num poste que quebrou totalmente o estrago, como vocês podem ver, foi grande então fica aí o nosso apelo a Equatorial que envia uma equipe o mais rápido possível para poder estar substituindo esse poste que está apenas seguro pelos fios evitando assim que maiores problemas possam acontecer aqui na região Leandro Silva, para o Recantes Notícias E aí 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 E aí